Hello, galera! Vídeo novo no canal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo, com a gente, né? Porque hoje tem um formidado ilustre aqui, que tá babando no vídeo. Você tá babando, Théo! Meu Deus! Como vocês viram na descrição, a gente vai falar sobre os preparativos do aniversário do Théo! Que tá chegando, galera! Vamos falar sobre os preparativos do aniversário do Théo. E eu vou mostrar tudo que eu já fiz pra vocês, vou explicar o tema, porque é um tema bem complicado, igual eu já comentei no vlog aqui. É tema motocross, então não acha com muita facilidade as coisas já prontas, a gente tem que montar, fazer, enfim. Então eu vou mostrar tudo que eu já tenho, então se você quer saber sobre isso, é só deixar o like e continuar assistindo o vídeo, tá bom? Então bora lá! Então vamos, gente! Primeiro eu já falei, o tema do Théo é motocross, porque o pai dele faz trilha, gosta de motos, e o Théo também já pegou essa paixão por motos. Então não poderia ser diferente, é o primeiro ano dele, então nós decidimos escolher por ele, porque a partir do ano que vem ele já vai escolher, ele já vai querer, né? Então nós escolhemos por ele e decidimos motocross. E a primeira coisa que eu mandei fazer foi o painel pra ficar lá naquela, na decoração, né? Porque a decoração a moça vai vir fazer pra mim, eu consegui fechar uma mini table por 200 reais com tudo dela, tudo, 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 tudo. Ela vai vir, vai deixar tudo montado pra mim, depois ela vem e desmonta, então eu não vou ter trabalho, eu achei um preço bem bacana. Só que vocês vão poder assistir, aliás, vocês só vão ver essa mini table no vlog do aniversário, porque agora ainda não tá montada, né? Mas enfim, eu mandei fazer este painel, Motor Théo One Company, quem entende de motocross aí vai saber, da Harley Davidson, acho que é assim que fala. Então a gente pegou o embleminha deles lá e fizemos uma adaptação nas cores da festa, que é preto e verde, e eu fiz essa placa enorme pra ficar no painel. Então essa placa, gente, eu paguei 40 reais aqui na minha cidade pela Criative, tá? Aí eu vou deixar o contato deles aqui embaixo, porque se tiver alguém de Palmas, Porto, ou até de longe mesmo, talvez eles enviem, eu não sei como que eles trabalham, mas vale a pena conversar com eles. Né, Théo? Então eu vou deixar o contato deles aqui embaixo pra vocês entrarem em contato, tá bom? Com eles também, gente, eu fiz as camisetas. Olha só, eu vou mostrar do Théo que é a menorzinha, porque a... ui, tá amassada. Eu vou mostrar do Théo que é a menorzinha, porque as outras é a mesma coisa, só que a minha é do pai dele. Então a gente fez três camisetas até o ano, tá? Olha que linda, gente. Ó, o modelo de Théo, mamãe, e a da mamãe e a do papai também, no mesmo esquema. Todas com o mesmo design. Muito linda. E a gente pagou nas três, 75 reais no kit de papai, mamãe e filho, também com a Criative. Pessoal, aí pra mesa, pra colocar junto lá na mesa de docinhos, eu vou fazer brigadeiro de copinho, vou colocar os tubetes, e vai ter também brigadeiro de enroladinho, docinhos enroladinhos. E eu fiz tudo personalizado. Isso aqui eu peguei naquele site Fazendo a Minha Festa. Lá eles têm só aquele aranjado com preto, e eu mudei as cores no PixArt. E coloquei o nome do Théo, enfim, eu acho que ficou bem legal. Isso aqui é aquele esporta-docinhos, que você dobra assim, ó. Eu fiz ele em papel, eu mandei imprimir, no papel cartão, eu acho, pra ele ficar bem durinho, sabe? Ó, é aquele esporta-docinho, tá vendo? Aí de um lado vai ter até um ano, e do outro a motinha. A mesma motinha da camiseta dele. Eu achei bem legal. Desses aqui... Pera aí, tipo... Fica em pé, fica em pé. O celular descarregou, mas eu já valdei. Então, como eu tava falando, todas essas coisas que tem adesivo, eu já vou mostrar tudo pra vocês. Mas tudo que tiver adesivo, foi com a Tec Print, lá no Daniel, tá? Eu vou deixar o contato dele aqui também. Então, aí eu comprei os tubetes. Eu queria os tubetes com a tampa verde, mas eu não consegui. Théo, não puxa. Eu queria os tubetes com a tampa verde, mas eu não consegui. Não achei, em lugar nenhum. Só achava aquele verde musgo, muito escuro, e eu acho que não ia combinar. Então, eu peguei com cinza mesmo. Foi o jeito. E aí, eu coloquei, gente, o adesivinho também, que é o mesmo adesivo da placa. O mesmo modelo da placa lá do painel, a gente vai colocar nos tubetes, ó. Até um ano. Vai ficar muito show. Théo! O Inho já tá quebrando as coisas! Então, desses tubetes, gente, eu fiz 20 tubetezinhos desse, tá? Com o Théo um ano, pra colocar os disquetes pra decorar na mesa. Aí, esse aqui eu fiz 40, como eu falei. E fiz também copinhos, gente. Os copinhos, eu comprei os copinhos... Pera aí. Eu comprei os copinhos prontos e mandei fazer os adesivos de placa, assim, ó. Olha que legal. Olha só. Tá vendo? Eu fiz adesivos, assim, de placa, de semáforo, coisas de trânsito, de, sabe? Pra poder entrar no clima do tema. E eu acho que ficou muito fofinho. Aqui a gente vai colocar os brigadeirinhos. Então, eu coloquei os adesivos em cada um deles. E também tem 80 brigadeirinhos de colher. Tem no copinho verde e tem também no copinho preto maior. No tamanho maior. Também com plaquinhas, que eu achei, assim, muito fofo. Muito fofo. Então, de doce, por enquanto, pra colocar na mesa é isso. Tubete. Brigadeirinho de... Não, na forminha. Brigadeirinho de potinho. E eu acho que tá de bom tamanho, porque ainda vai ter o bolo e tudo mais. Então, por enquanto, da mesa é isso. Gente, pras lembrancinhas. O que que eu fiz? Pras lembrancinhas... Eita, filho, vai quebrar. Meu Deus do céu, ele tá quebrando as coisas já. Pras lembrancinhas, como vai ter adulto e criança, eu tive duas linhas de raciocínio. A primeira foi uma sacolinha surpresa, que eu mesma que fiz, recortei, montei. As sacolinhas surpresas. Eu peguei o modelo da internet mesmo, imprimi e recortei no papel cartão preto. E apreguei o adesivo do tema da festa, até um ano. Motor Company. É sacolinha preta que é pra dar um destaque no adesivo. Como o tema da festa dele é verde e preto, né? Mais verde do que preto, mas ainda tem um preto. Então, eu fiz as sacolinhas surpresas. E aqui dentro eu vou colocar as guloseimas, que vocês viram eu comprando no vlog de compras. Então, quem assistiu o vlog de compras vai ver as guloseimas que vai ter aqui dentro. Mas eu também vou gravar vlog da gente preparando tudo. Então, vocês saberão nos próximos vlogs. Fiquem ligadinhos. Então, a gente fez assim, 25 sacolinhas dessas, que são pros adultos, tá? As lembrancinhas pros adultos, vai ter bala, chocolate, enfim. Quer palma? Dessas aqui, então, são 25. E pras crianças, a gente fez 20 copos personalizados do pequeno motoqueiro. Vou mostrar um copo montado pra vocês entenderem. A gente fez 20. E olha que gracinha, gente. Ele já vem com canudo. É aquele escopo twister, eu acho que fala, né? Ó. Ele é muito resistente. Bem grosso aqui. Eu achei muito resistente esses copos. Valeu muito a pena o preço que eu paguei. Eu fiz os copos com a Creative também, tá? O primeiro contato que vai estar aqui na descrição. Eles que fizeram pra mim. Se eu não me engano, eu paguei R$3,25 em cada copo desse pronto. Personalizado com tampo e canudo. Se eu não me engano, foi isso. Enfim, pessoal. Então, a gente fez os copinhos pras lembrancinhas das... A gente fez os copinhos pras lembrancinhas das crianças. Eu achei que ficou muito fofo. Então, pros adultos, vão ser sacolinhas surpresas com guloseimas. E pras crianças, os copinhos. E eu tô pensando em colocar guloseimas dentro dos copinhos também. Vamos ver como que vai ficar. Se vai dar tudo certinho. Se não, cancela e fica só o copo. É, mas isso aqui é só no dia do aniversário. Agora não. Tá bom? Porque se não, você já vai destruir suas lembrancinhas. O neném, o neném, o neném. Então, pessoal. A mesa, a mini table decorada é só no vlog mesmo. Não tem jeito. Além disso, eu também encomendei... Bom café, hein? Servido. Como eu ia dizendo, além disso, eu encomendei também o bolo, né? Os docinhos nós mesmos iremos fazer. Vocês irão acompanhar nos vlogs do preparativo aí. Vai vir umas amigas me ajudar. Então, a gente mesmo vai fazer. A questão aqui é economizar, né? Fazer uma festa bonita. Ó lá o neném. O neném lá. O neném que vai fazer um ano. O neném que vai fazer um ano. Então, é isso, pessoal. A intenção desse vídeo era dividir a ideia com vocês. No aniversário do Theo. Tudo que eu já fiz até agora. Vocês vão entender tudo melhor nos próximos vlogs. Que serão os vlogs preparativos. E da festa também. Que eu vou gravar tudo, tudo, tudo. Porque eu quero guardar como recordação. E é isso. Então, eu espero ter ajudado. Ter dado um norte pra vocês aí. Com relação às festinhas, gente. É possível você fazer muitas coisas e economizar. Eu não me recordo quanto que eu paguei nesses adesivos. Eu não falei o preço porque eu não me recordo. Mas, gente, o Daniel aqui é um preço muito bom. Quem for aqui de Porto, de Palmas, Gurupi, aqui da região. Entre em contato com ele. Porque eu tenho certeza que vai dar certo. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Até os próximos vídeos do aniversário do Theo. Beijo no coração e tchau.